Música Estou de volta Meu Deus do céu, quanto tempo eu não faço dele vlog Ele deve estar louco comigo né Música Eu nem fazia ideia de que tinha chovido Eu estou tão perdido, mas tão perdido Eu acordei faz algum tempinho, tipo Faz algumas horas, só tomei banho e já vim pra cá Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas meu relógio ele marca a hora Ele fala o dia, e ali embaixo ele fala que horas Que vai anoitecer, ou seja, eu tenho Uma hora somente de dia Eu fiquei tipo, o dia todo dormindo E só tenho agora uma horinha pra fazer tudo que eu preciso Ou seja, nada, porque tipo, eu vim aqui pra um lugar gigante Pra ajudar a Zanta a gravar futebol Mas o negócio é que eu voltei a fazer dele vlog E eu vou tentar fazer com mais frequência Porque eu tava dormindo tanto, que eu tava pensando Pô, por que eu vou fazer dele vlog a noite? Mas minha vida é de noite, então dane-se Eu vou fazer de acordo com o que minha vida seja E hoje é isso, eu acordei faz pouquíssimo tempo E daqui a pouco eu vou ter que dormir de novo O bom de tudo isso é que tá pra chegar uma encomenda muito especial Minha que você deve ter visto no título já É o Nintendo Switch Mano do céu, esse videogame é novo E eu ganhei um Nossa, que alegria Eu tô esperando ele chegar Eu tenho fé que ele vai chegar hoje De acordo com o meu relógio, amigo Você tem meia hora? Tranquilo Menos de 15 minutos eu faço isso Tá bom, né? Por que você gravou no simbol, né, velho? É mó feio Agora tá um pouco melhor, agora Isso aí não é uma mambolê Por isso que eu achei uma mambolê estranho Não, isso aí é tipo aquele negócio de... De jogar bola mesmo Tá Faz mambolê Eu não sei fabricar mambolê Roda, não sabe? O menino queria que eu rodasse de bambolê Olha o meu físico Como que eu vou rodar de bambolê? Jardim Botânico de Londrina Esse aqui é o Jardim Botânico de Londrina Quando falaram que ia criar um Jardim Botânico aqui em Londrina Eu pensei que eles iam fazer um igual de Curitiba Gigante Mas não É meio pequenininho isso aqui Eu acredito que eles estejam criando o Jardim Botânico ainda Porque, tipo, não tem muita flor Só tem mato e árvore Tá quente Tá muito quente Essa aqui parece que tá gelada Só não tem copo Esses bebedouros deviam ser chamados de babadouro Porque você só baba Aqui, ó Aqui é o início do Jardim Botânico Na teoria, era pra ter um monte de flor Botânico é, né? Porque, tipo, tem árvore Tem algumas florzinhas E tem também grama Mas não é um Jardim Botânico igual eu pensava que ia ser Mas ele é bonito, né? Um pouquinho E realmente, ó Eu acho que tá em fase de crescimento Porque, tipo, as árvinhas tá tudo pequenas ainda E pra quem não entendeu Por que eu usei como exemplo o Jardim Botânico de Curitiba Curitiba é Paraná E Londrina também é Paraná, entendeu? Então eu meio que, tipo, pensei Assim, me leio Que o pessoal ia fazer uma coisa, tipo, meio parecida Agora deixa eu subir esse negócio aqui Que tá ruim Nossa, cansei Terminaram? Nem comecei ainda Ah, vai ficar de noite Eu tô tentando O meu rosto tá todo escuro na câmera Eu não sei que lado tá... O sol fica bom Eu termino em 15 minutos Então você tem que colocar você de frente pro sol Ah, vai tá escuro do mesmo jeito Não, não tá Na verdade é porque tá ficando escuro, né, Portuga? Porque a minha câmera não mostra Sai? O que é isso? Isso aqui é o meu alvo O drone vai voar E eu vou tentar acertar a bola aqui dentro Eu tô vendo que ele vai acertar esse drone Eu vou subir o meu drone Pra fazer uma filmagem dele ali E aí eu aproveito e filmo um pouquinho do Botânico pra vocês Vamos fazer um curta Faz tempo que eu não faço um curta Curta dentro do cofre Ó, vou falar pra vocês aqui que o reloginho não mente, hein A Portuga conseguiu gravar o vídeo dele E ainda por cima não ficou de noite ainda O sol já se foi, mas ainda tá claro Só vai ficar de noite daqui 10 minutos Reloginho Zica Ai meu Deus, esse negócio é muito bom Nossa Vamos fazer um churrasco aqui hoje? A parte mais difícil de comer certinho Nem é tanto comer isso daqui E se conciliar quando eu vou sair com comer Eu tenho que sempre levar alguma coisinha na bolsa pra comer Como eu não levo, dá muita fome Aí depois pra sustentar com só isso daqui Meu Deus Mas pra quem não tá entendendo Eu tô tentando fazer uma dieta Aí eu tenho que comer isso daqui de 3 em 3 horas Pra facilitar, eu fiz isso daqui, ó Coloquei um monte de salada picadinha Pra quando eu for comer aquele negócio Eu comer junto com a salada Aí fica um pouco mais fácil E sustenta um pouco mais também É isso que eu como Esse pratinho de arroz integral com frango Que também não deve ter muito tempero E um tapoerzinho de salada E eu já tenho plana consciência também Que tem dia que eu não vou aguentar Vou ter que comer outra coisa Vou ter que ir no outback da vida Vou ter que ir numa churrascaria Porque, mano do céu Comer esse negócio todo dia Não é Jesus Finalmente ele chegou Olha isso daqui, moleque Nintendo Switch Moleque, simplesmente Esse videogame é caro Muito caro Mas ele é muito bom Eu já vou explicar por quê Quando a gente abre ele aqui, ó As primeiras coisas que a gente vê É o controle e a telinha dele Vocês estão percebendo que tá separado o negócio? Já vou explicar Mas antes, vou tentar me derrubar Tá aí doido O negócio é assim Esse videogame aqui É o videogame mais portátil do mundo Simplesmente ele vira Game Boy E também vira um console Pra você conseguir jogar na televisão Então você pode, tipo Jogar na sua casa o dia todo Aí depois você vai pegar um ônibus Um metrô Sei lá, qualquer coisa Você pode levar o jogo com você Mano, é muito bom isso Além disso, a gente tem esse controle aqui Que possibilita com que alguns jogos Se tornem assim Tipo, jogos de três ou quatro pessoas Porque alguns jogos Você só usa, tipo Esse negocinho assim, ó Tic, 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 tic Então, tipo, é bem útil Então, se você quiser fazer com que O seu videogame vire portátil Você vai pegar essa telinha que está aqui E juntar ele com o seu controle Nisso, ele vira aqui um videogame portátil Você pode jogar ele em qualquer lugar Muito zica isso Mas tudo bem Ele é um ótimo videogame Como eu falei pra vocês Vocês conseguem fazer o quê? Vocês conseguem levar ele pra qualquer lugar Mas tem um porém Será que se eu quiser jogar com ele Portátil, sentado Sem precisar ficar com ele segurado assim Eu posso? Eu tenho um problema de vista Sei lá, Edu Tenho um problema de vista Eu não consigo ficar com ele aqui na minha frente Eles inventaram até uma solução pra isso Aqui atrás Tem esse trequinho aqui, ó Ele é simplesmente colocado em qualquer superfície E o videogame fica meio que parado Só com a telinha Aí você vai perguntar pra mim Sobre o controle, né? Já que o controle está aqui Como que eu vou deixar a telinha parada E ficar jogando ao mesmo tempo Aí que tem um negócio Aqui dentro Veio isso Isso daqui é o adaptador Que faz com que o seu controle fique grande Então você vai pegar aquele negocinho Que você colocou aqui Esse treco aqui, ó Que eu não sei como que ele se prende E a telinha vai ficar meio que sozinha Então você vai conseguir colocar ela Em cima de qualquer lugar Por exemplo, numa mesinha de avião E vai conseguir usar o controle Normalmente Porque você tem um adaptador de controle E aí, enquanto a telinha ficar parada Em qualquer lugar Você consegue jogar Com o seu controle aqui Meu Deus do céu Por que ninguém nunca tinha pensado nisso antes? Só que aí que está o detalhe Quando esse videogame lançou lá nos Estados Unidos Todo mundo pensou que o videogame seria uma febre Mas na verdade O que se tornou uma febre Foi isso daqui Isso daqui é o jogo do videogame Todo mundo começou a lamber o jogo O que acontece é que esse jogo aqui Parece um cartão de memória Ele é muito pequeno Só que aí que está Jogo normalmente é jogado por quem? Por crianças, entendeu? Também tem os adultos Végo, né? Que joga e é viciado Tipo, tem um monte Mas a maioria é criança Então o que a Nintendo fez? Eles colocaram uma substância aqui Que se chama Benzoato de Denatônio É isso mesmo Está valendo aqui agora Porque eu não lembrava o que era Só sei que é um negócio Que eles colocaram Na fitinha do jogo Para que ela fique tão amarga Que sei lá Que se uma criancinha quiser colocar na boca Comer, morder Ela não vai conseguir Porque é muito amargo Então Como todo mundo está fazendo E eu estou muito curioso Para saber como é o gosto desse negócio Chegou a grande hora De lamber esse treco Vamos lá Nossa É ruim Que horrível Vou lamber de novo Nossa É muito ruim Nossa, a lambia Eu lamberi agora o negócio Aqui Que que isso? Espera aí Vocês vão ver que eu não estou mentindo Calma aí No começo Ele tipo Normal Depois fica ruim Para caramba Estou até chorando Então Vocês viram que eu não estou mentindo Agora chegou a grande hora do teste Eu vou colocar esse negócio Todo na minha boca Vamos ver quanto tempo Que eu consigo ficar segurando Esse treco aqui Dentro da minha língua Não é recomendado Mas eu vou fazer Ai meu Deus Está dando Está na minha boca Super normal Por enquanto Está feio Parece que o negócio Começa a espalhar Nossa senhora Peorou Angoli O que não pode fazer É deixar na língua Nossa Eu vou acabar estragando esse treco Estou vendo isso Nossa Querendo o gosto Não sai Ferrou Meu Deus Sério O negócio é feio mesmo Vamos lá Na minha caixa do Nintendo Swift Veio também esse negócio aqui Esse treco É nada mais Nada menos Do que um console Ou seja Sempre que eu quiser parar De jogar no meu modo portátil Aquele modo que eu levo Para qualquer lugar Eu vou pegar esse negócio aqui Que no caso É a telinha E vou encaixar Ele aqui E pronto A gente já tem um console Que a gente pode jogar na televisão Vamos testar Acabei de perceber Que ele usa internet Ou seja Tem a possibilidade Ele tem Netflix Nossa Isso é interessante hein Pronto Finalmente pediu Para eu ligar a TV Vamos lá Vamos ver O que vai acontecer Será que vai ligar o videogame Direto Hum Está sem sinal Acho que ele está aqui No HDMI 3 Eu acho que simplesmente A gente vai colocar O Nintendo Switch aqui E aí já aparece ali Agora sim Está no HDMI 1 Switch funcionando na TV Com sucesso Black Deixa eu só montar o controle Porque agora eu consigo Conectar diretamente com a TV Deixa eu ver Deixa eu ver Está funcionando Agora é só apertar aqui E jogar o único jogo que eu tenho Que é Zelda Então vamos lá Zelda Wake up Link Mas é isso Se eu não quiser mais jogar na TV Eu simplesmente Puxo daqui E o jogo Automaticamente Vai para a telinha do videogame Perfeito Olha isso gente Simplesmente eu posso jogar A hora que eu quiser Isso é muito bom Isso é magnífico Então é isso Acabaram de inventar Aqui o videogame Mais portátil Do mundo Esse daqui É o Nintendo Switch É o videogame mais portátil Do mundo Não tem outro videogame Mais portátil que esse Eu adorei Eu gostei Por mim eu faço Gameplay Desse joguinho Zelda Que eu tenho E outra coisa né Eu não sei se vocês sabem Mas a Nintendo já falou Já confirmou Que vai ter FIFA Minecraft E Skidding É Skidding ou Skyrim Eu não sei como fala esse negócio Só sei que tipo Vai ter jogos Que a gente nem imaginava Que teria nesse console aqui E vai ter Eu vou poder fazer Minecraft Aqui nesse negócio Eu vou poder jogar Um monte de jogo E FIFA por exemplo Eu posso muito bem tirar Esse controlinho aqui Que eu não estou conseguindo Mas eu posso muito bem Tirar ele E fazer com que esse controlinho Aqui vire um controle Tipo normal Ou seja Se eu tiver quatro controles Desse eu posso jogar FIFA de quatro pessoas Eu posso chamar meus amigos Pra sentar aqui ó E jogar com eles Como se não houvesse amanhã E também eu vi no trailer Que a gente pode cincar A tela do nosso Nintendo Switch Com a tela do seu outro amigo Que também tem o Nintendo Switch E aí ele vê mesmo Que tipo A mesma tela que você Então Ele vai poder jogar Tipo Meio que como se fosse Do seu lado Só que com a tela dele Não vai ter Essa telinha pequena Só pra uma pessoa Mano Você vai poder levar pra rua Você vai poder levar no metrô Você vai poder jogar em qualquer lugar Eu adorei Eu amei E eu tenho que agradecer Muito Muito A E-Virtual Que mandou esse Nintendo Switch Pra mim Muito obrigado Adorei Quem quiser comprar O site tá aí na descrição Eu fiquei até meio receoso Porque tipo O site deles é bem simplesinho Entendeu? Normalmente o site das empresas É tipo Bem super personalizado Mas o fato do site Dele ser meio simplesinho Me deixou meio receoso Mas não Chega O link é o primeiro Da descrição Muito obrigado E-Virtual Por mandar Esse videogame Maravilhoso pra mim E eu vou jogar muito ele E se o pessoal quiser E deixar o like pra mim Eu vou trazer muito gameplay Também dele É vocês que escolhem Adorei o Nintendo Switch Inclusive ele tá carregando ali agora E também atualizando Pra ver se na loja Tem como comprar essas coisas Como o Netflix E o YouTube E etc Imagina Um videogame Você poder fazer tudo aqui Você pode fazer na televisão Vamos ver né Eu não sei ainda Olha o Matheus Tô fazendo Eu só tô sendo montado Então eu acabei de testar ali agora E parece que é verdade Os cabos da nova GoPro Também carregam o Nintendo Switch Quer dizer então Que vai ter um novo cabo universal Nunca mais a gente vai usar Com esse cabinho lá Com esse trequinho lá Que não chama Esse cabinho de celular Andou o WhatsApp Bom Acabei de testar aqui Carregou tudo Fez a atualização Parece que Não tem como eu comprar Nenhum tipo de jogo Ou qualquer coisa do tipo agora Porque como o negócio é lançamento Entendeu Eu só posso comprar Se eu tivesse em outro país Mas como eu não tô Fico expandendo É isso que acontece Por enquanto eu só tenho o Zelda Mas eu vou correr atrás Pra ver se eu consigo Algum outro jogo Aí eu consigo fazer Alguns tipos de gameplay E sobre a memória dele Eu achei algo interessante Só no Nintendo Switch Eu tenho 30 GB de memória Ou seja Eu posso colocar talvez Algum jogo Não sei futuramente Ou só serve pra guardar jogo Mas eu acho que não né Porque 30 GB pra guardar Só save Meu Deus É muito giga E o mais interessante também É que eu vi que aqui atrás Tem como você colocar Cartão micro SD Ou seja Além dos 30 GB Tem como você aumentar A memória do negócio Então moleque É infinito Meu dia foi esse Foi meio corrido Eu acordei meio tarde Não deu pra fazer muita coisa Mas fazer o que? Eu não tenho o que fazer Eu tenho que arrumar Esse horário meu Até lá vai ser desse jeito Eu espero que vocês Tenham gostado então desse vídeo Quem gostou já sabe Deixa um like pra mim E eu vou tentar fazer Um pouco mais frequente Esses vlogs Eu prometo pra vocês Eu vou tentar Tipo No fundo da minha alma Agora eu tô indo embora Então um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau